Olá pessoal, estou aqui com a Nádia Dias da Central de Bordados que hoje está na terceira feira de artesanato e guloseimas realização da Bela Earte da nossa amiga Andréia e o que é que você trouxe aqui para a feira hoje? Vou mostrar? Trouxe aqui várias toalhas bordadas toalhas de lavabo, inclusive o dia das mães está aqui legal tem toalhas de banho todas bordadas por você em média o preço de uma toalha de banho é R$48,50 e quando eu não te acho... tem mais coisa aqui? porta-retratos, aplicados com pedrarias... está certo? é artesanato seu? Nádia, quando eu não te acho aqui, eu te acho aonde, Nádia? é no meu celular, é 98306-0548 vou mostrar aqui, deixa eu mostrar Central Desbordados, by Nádia Dias está o Facebook, Nádia Dias o celular 98306-0548 e também tem o e-mail, né? e encomendou, você vai lá, faz e combina a entrega legal, sucesso sempre Central Desbordados, by Nádia Dias Valeu! Tchau, Tchau! Obrigado.